Meus amigos, recentemente teve em Cândido Salles uma enquete e ficou patenteado os altos índices de rejeição da atual gestora, que beira a casa dos 80%. Mas uma coisa que nos chama a atenção é que quando perguntado qual é o setor que deve melhorar, mais de 65% da população disse que a saúde precisa melhorar, a saúde precisa ter qualidade. A gente não entende o que está acontecendo, porque o vice que foi eleito na chapa dizendo que iria melhorar, consertar a cidade é médico e que fez inclusive do seu hospital público municipal o seu QG particular. A gente lamenta que uma pessoa que teoricamente domina a área da saúde não traz respostas para essa problemática, para os nossos problemas no cotidiano, inclusive tendo aqui várias notícias desagradáveis de pessoas que entram e que morrem aqui nesse hospital. Eu mesmo fui diretor administrativo dessa unidade por um ano e naquele momento nós não tivemos nenhuma perda de nenhum ser humano, de nenhum paciente que aqui entrou. Respeitamos a população e elevamos os índices de aceitação naquela época. A gente lamenta porque assim, precisamos de respostas, precisamos de respeito, a população merece respeito e o erário público tem que ter zelo. Verás que um filho teu não foge à luta. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Obrigado.